E verão mais os olhos que escaparem de tanto mal, de tanta desventura, os dos amantes misos ficarem na férvia e implacá-los que surva. E, despas que as pedras abrandarem com lágrimas de dor de mágoa pura, abraçados as almas solterão da famosa e de iséria e da pisã. Mas, impudiando o monstro correndo, dizendo-lhe nossos famos, quando alçado lhe disse, quem és tu, que esse estupendo curto certo me tem maravilhado? A boca e os olhos negros me torceram e, dando um estandoso e grande brazo, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesada. Eu sou aquele oculto e grande carro a quem chamais vós outros do mentório, que nunca retombeu o nome, o estralo, o brilho e o lento espaçaram-se no fomentório. Aqui, toda a rica da costa a carne, mesmo que eu nunca visto por montório, que propõe o antário e o desistente, a quem goza, os adia, tanto o fio. Fui dos filhos as pérenos da terra, com a mencela, porque cheguei o teu sentimento. Chamei-me a Damasco e fui na guerra contra o que vivo aos raios de bocante. Não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar, por onde andava a armada do neto túnel, de que eu vos jogava. Amores da alta esposa me torriam e fizeram-me tomar também em preso, todas as delas destes prazeres do céu, só por amar, das árvores, da princesa. Um dia a vi, com as filhas de um garimbo, sair, nua, na praia, que logo presa à vontade de sentir de tal maneira que ainda não sinto coisa mais caída. Como fosse impossível alcançá-la, na grandeza e feia do meu gesto, determinei por armas de tomá-la, e adoro-me-os, este caso poriférico. De medo a Deus, então por mim falo. Mas ela, com famoso riso, honesto, respondeu, qual será o amor bastante, íntimo, que sustentou-nos gigante. Contudo, por livrarmos do oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira com que com minha honra expulse o dano. Tal resposta me torna a mensageira. Eu, que cair-me ampuso neste engano, que é grande dos anantes da segreira, encheram-se-me com grandes abundâncias o peito de desejos e esperanças. Já desce-me, já a galera desistindo, de uma noite de dor expulgida, e aparece de longe o gesto lindo da branca tédica, única, despedida. Quando vou recorri de longe, abrindo os braços para aquela que era vida deste corpo, e começo os olhos belos a lhe beijar, as faces e os cabelos, que não sei de longe como conto, que creio de ter nos braços quem amava, abraçado e achei como durmou-me. E as perdoado, de espessura brava, estando com medo, de fronte a fronte, que eu pelo rosto angélico apertava, não fica de homem, não. Mas mudo-me, pequeno, e junto de um medo, outro medo. Põe-me, a mais famosa do oceano, já que minha presença não te agrada, o que eu te gostava de ter neste engano, ou fosse monte, nuvem, folha ou nada, daquilo parque pirado, que faz insano da mágoa e da tesoura arrebaçada, a buscar outro mundo, onde não visse quem do meu pranto e do meu mal deslize. Eram já neste tempo meus irmãos vencidos, e em miséria extrema apóstola. E por mais de segurar-se os deuses, vamos alguns a vários montos sofreram-nos. E como contra o céu vão valem mãos, eu cheirando a andar nos meus desgostos, comecei a sentir-lhe fã e mil atendimentos e vestidos. Converte-se-lhe a carne em terra-tura, em termedos os ossos que se fizeram. Estes membros que vêem, e esta figura por estas longas árvores se perderam, afirmam a grandíssima estatura, neste remoto cabo que converteram-nos neles, por mais duradas mármore e anatéticos cercando nestas árvores. Assim contava-lhe, e como doi-me o choro súbito, tanto os olhos se apertou, desfez-se a nuvem da enreda, e com seu nome pra mim, muito longe, o mar se lua. Ele levantando as mãos ao Santo Corre dos Anjos, que tão longe nos guiou, a Deus te vi que promove-se os duplos casos que é da Mastor contra o futuro. Já Flégo e Piróis vinham tirando, com os outros dois de tábua adiante, quando a terra alta se nos foi mostrando em que foi convertido o grão gigante. Ao longo desta costa, começamos já a decorrar as ondas do levante, por ela abaixo um pouco navegávamos, onde, de 2º Abril, era o mar.